Boa noite. Obrigado por todos terem vindo. Estou muito feliz de ver essa plateia cheia. Também agradecer a todos que estão assistindo ao vivo na TV Cresce. Primeiramente, eu queria dizer que eu vou falar um pouquinho da minha verdade e da minha experiência, fazendo três anos de atendimento com muitas pessoas, gerentes, coordenadores, diretores de empresas. E eu vou trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês. E, lógico, que eu quero compartilhar. Hoje em dia, a gente compartilha, curte, não é assim que a gente faz? Então, a minha intenção aqui é compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, tá bom? E, lógico, aprender bastante. Vou falar um pouquinho do conteúdo. Então, o conteúdo da palestra vai ser um pouquinho sobre frases, crenças deslimitantes. Vou falar um pouquinho das quatro áreas de desenvolvimento e satisfação. Eu vou pedir um pouquinho de atenção também a todos, por favor. Ok? Vou falar um pouquinho da cronologia. Vou falar um pouquinho de dicas de desenvolvimento, sistema de aprendizagem. Vou falar das sete inteligências de desenvolvimento. Vou falar também do triângulo virtuoso e o corretor de alta performance. Ok? Ok. Vamos falar um pouquinho aí das frases limitantes, crenças limitantes. Por que eu vou abordar esse assunto? Porque nós trouxemos aí de muitos anos e muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida e a gente passa de geração em geração muitas crenças que nos limitam a ver diferente o nosso mundo. Então, eu trouxe aí algumas frases repetidas e repetidas de gerações, né? Como, por exemplo... Deixa eu mudar aqui. Acho que é outra. Tempo é dinheiro. Quem já ouviu essa frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas será mesmo, né? A gente nunca questionou isso, né? Seria interessante questionar. A pressa é inimiga da perfeição. Será mesmo? Será que se eu fizer algo que eu tenha habilidade, agilidade em fazer, eu não consigo ter uma perfeição naquilo? Necessariamente você pode achar que é pressa. Ou talvez não. A outra frase é... A voz do povo é a voz de Deus. As aparências enganam. Então, tem todas essas frases aqui que a gente vem repetindo, né? De geração em geração e a gente não questiona. Será mesmo que isso é uma verdade? Será que eu quero essa verdade para mim? Então, isso é muito importante se avaliar. Por que eu estou nesse ponto? Porque se eu quero me desenvolver, se eu quero buscar uma melhoria da minha performance, eu preciso buscar onde estão e o que eu tenho que fazer para melhorar, certo? Então, eu preciso me questionar sobre o que eu estou dizendo e o que eu estou repassando para outra pessoa. Ok? Então, tem o casa de ferreiro, esperto de pau, cão que ladra não morde, né? Então, são frases que a gente vai repassando e não repensa, né? O que a gente está repassando? O que a gente está plantando hoje, né? Legal? Vamos falar um pouquinho também aí das quatro áreas de desenvolvimento e satisfação. Essas áreas são as... Tem uma ferramenta no processo de coaching que se chama Roda da Vida. Essa ferramenta é muito espetacular, porque ela avalia o momento de agora de vocês. Que nível de satisfação você está em cada área? Na área pessoal, na área profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Quando você entende quais são os seus níveis de satisfação e o que você precisa se desenvolver e quais as áreas que você precisa buscar a sua satisfação, porque primeiro você começa a melhorar a si, depois você quer ir ajudar o outro, né? Primeiro a gente tem que buscar nós, nós nos lapidar, nós nos melhorar, ok? Então, esses pontos aqui identificam quais são e quais são esses pontos que eu gostaria de satisfazer a minha vida. Por que a satisfação é importante? Porque se a gente busca a satisfação no dia de hoje, a gente se torna uma pessoa mais preparada para o dia de amanhã. Porque eu estou buscando aquilo que eu preciso melhorar. E eu falo, poxa, eu realizei tal coisa, eu fui lá, vendi o imóvel que eu queria. Poxa, me realizei naquele dia, como eu me senti? Qual a satisfação, o nível de satisfação que eu tive quando eu vendi um imóvel, por exemplo? Então, aquele dia vai ficar marcado que você conseguiu vender dois, três, quatro imóveis, que seja 100 imóveis no dia. Uma meta alta, né? Demais. Mas, quem sabe, né? Então, esses pontos de satisfação é muito importante buscar esses níveis e ir melhorando, ok? Vou passar para frente. Cronologia. Gosto muito dessa parte da cronologia, que eu até comentei antes sobre passado, presente e futuro. Se eu fico hoje, no meu hoje, eu tenho 16 horas acordado, certo? Eu fico 16 horas acordado, trabalhando e tal. Tenho minhas coisas pessoais também para fazer. Mas, se eu hoje, eu ficar pensando muito no meu passado, ah, hoje eu fico pensando lá que, ah, eu devia ter vendido aquele imóvel e não vendi. Ah, eu devia ter falado com aquele cliente e não falei. Se eu ficar hoje pensando nisso e não realizar o hoje, eu vou me sentir sempre vivendo o passado, que eu não tenho como mudar mais. Eu só consigo mudar o presente e o futuro, ok? O meu trabalho de coaching, eu trabalho aqui, ó, do presente para o futuro, ok? Sempre essa linha. No caso aqui, se eu ficar pensando muito no meu futuro, uma coisa interessante que eu sempre digo pelos meus estudos, que se eu fico pensando muito no meu futuro agora, 16 horas do meu dia pensando no meu futuro, faço isso num dia, dois dias, três dias, quatro dias. Se eu pensar muito no futuro, começo a gerar o quê dentro de mim? Ansiedade? Ansiedade, muito bem. Ansiedade, né? É uma coisa do nosso próprio cérebro ali, fazendo essa vontade de fazer algo que ainda é a expectativa daquilo que vai acontecer e não aconteceu, né? Então, a gente tem que estar sempre vivendo o agora, preparado o agora. É importante também fazer os planejamentos, pensar no futuro? Sim. Mas tudo no seu tempo. Pegue ali uma hora do seu dia e faça o seu planejamento. Para você não ficar com essa expectativa de vai acontecer, será que vai acontecer? Né? Coloque e deixe as coisas fluírem. Vive o presente, vive o agora. Busque sua satisfação, melhore seu desempenho, ok? Então, essa é a parte da cronologia. Uma outra coisa também, além da ansiedade, né? Se eu fico muito tempo na ansiedade, isso pode gerar algum tipo de doença. Se você vai lá e fica ansioso, às vezes dá gastrite, ou algum tipo de doença que afeta o seu organismo. Por quê? Porque, na verdade, você precisa ter um tempo para você descansar também. Você não pode ficar só na ansiedade. Você tem que ter um momento de relaxar, descansar um pouco, para continuar. Ok? Uma outra coisa, falando também, voltando um pouquinho do passado, quais são as doenças aí, com relação a, ligado ao passado. Se eu viver muito o passado, tem gente que fica na depressão, que falo, né? E isso é um dos sintomas, tá? Se eu fico vivendo, pensando no meu passado todo o meu dia, então, o que eu estou criando para mim? Não estou criando nada, porque eu estou pensando no meu passado. E isso, no dia, dois dias, três dias, um mês, três meses fazendo isso, quatro meses pensando no passado, você não está realizando aquilo que você tem que fazer. E quando você fizer aquilo que você tem que fazer, você vai estar satisfeito. Você vai estar bem com você. Esse é o segredo, hein? Vamos lá. Vou seguir em frente aqui. Dica para desenvolvimento. Então, como a gente aprende? Como o nosso cérebro aprende? Você vê aí, naturalmente, tanto vocês aqui começaram com aprender a vender imóveis, né? Vocês foram lá, buscaram uma técnica, começaram a praticar aquela técnica, viram que deu certo, viram que não deu certo, foram testando essas técnicas. Bom, isso é legal, isso não é legal. Ah, vou aprender com alguém. Como que funciona, certo? E isso é um autodesenvolvimento. E a parte da aprendizagem por repetição, né? A gente aprende repetindo várias vezes aquele comportamento, aquela ação. Se eu quero desenvolver uma habilidade, seja qual ela for, pode ser ela de venda, no caso, você tem que repetir diariamente. É isso que você quer, se você tem esse objetivo de ser o melhor ali na sua função, que seria de corretor, então eu preciso buscar meu, diariamente, esse nível de aprendizado. Fazer, treinar diariamente aquilo, ok? Para quê? Você buscando cada vez mais melhorar algum ponto, criticar, né? É importante criticar, vou falar ali na frente, para a gente criticar aquilo que a gente está fazendo, para a gente desenvolver aquilo, ok? Vamos lá, então. Vamos falar da técnica de respirar. O porquê essa técnica de respirar? É uma coisa bem simples, bem simples. Se você quer realmente estar no estado de agora, no presente, naquilo que você tem que falar, estava conversando com o apresentador aqui, a gente está no momento presente. Uma técnica simples, rápido e fácil para vocês, é vocês pararem nesse instante e respirar bem fundo. E soltar com calma, com calma. Quando você faz essa técnica, você faz com que o seu cérebro esteja pensando o que você está fazendo. Você está pensando em como respirar, como o seu pulmão encheu, como você vai soltar esse ar, como vai ser o controle desse ar. Então, quando você está fazendo esse raciocínio, você está no momento presente, porque você está pensando o que você está fazendo. Bem simples, ok? Tentei simplificar a ideia. Então, e se preparar para o dia, né? Importante fazer um planejamento no seu dia que você vai realizar, ok? Pensar antes de sair de casa, ou no dia anterior, talvez, ou já na sua semana, talvez, deixar já um dia para você, só fazer o planejamento seu, da sua semana, quantos clientes você vai ter que visitar, quantos imóveis você vai ter que visitar, quantos negócios ainda tem para fechar, os documentações, enfim, toda essa parte, ok? Então, é importante fazer esse planejamento, além de estar expandindo, né? Sempre expandindo, procurando novos negócios, procurando novos clientes aí, ok? Então, é o planejamento estratégico do seu dia. Essa parte aqui, eu sei que deve ter outros palestrantes aí que vão falar especificamente de planejamento, mas eu estou só abordando para falar do dia, ok? Seguindo em frente. Sistemas de aprendizagem. Olha que interessante. Como o nosso corpo aprende? Como a nossa mente aprende as coisas? Na programação neolinguística, a gente estuda que são três formas, tá? Temos a parte da visual, né? Você enxergando aquilo, tem a parte do auditivo, você ouvindo aquela palestra, ouvindo, e tem a parte da sinestesia. Cada um tem a sua forma de aprendizagem. O que você tem que descobrir é como você gosta de aprender. Você gosta de ir assistir? Você gosta, né? Gostar de assistir, é gostar de visualizar aquilo? Você gosta de ouvir alguém falando sobre o assunto? Ou você gosta de sentir, né? Pegar, tato, que aqui são o sinestético, olfato, paladar e tato. Como você gosta de aprender? O que você quer desenvolver? Qual habilidade você quer desenvolver? O que você precisa? Como você pode usar essas formas de aprendizagem para você aprender mais fácil? Ok? Legal. Todos estão entendendo? Então, ok? Estamos aqui? Estamos todos aqui comigo? Então, está bom. Seguindo em frente. Estamos todos aqui presentes, né? Seguindo em frente. As sete inteligências de desenvolvimento. Vamos lá. Essas sete inteligências, é importante afirmar que foi o Gardner que fez, que buscou, estudou, e eu fui lá e aprendi também com ele, né? Quais são essas inteligências? Depende do quê? Depende da sua função. Qual a sua função? Eu sou um vendedor, quero ser melhor. Quais as inteligências eu tenho que desenvolver? São questionamentos que a gente tem que fazer. O que eu preciso aprender? E quais são as minhas inteligências aí que eu tenho que desenvolver? Existem várias técnicas, tá? Para você desenvolver essas inteligências. Então, temos a inteligência linguística, a lógica, a motora, a espacial, a musical, a interpessoal, e intrapessoal. Essas inteligências vão dar um exemplo de uma habilidade. Por exemplo, vender, certo? A gente está aqui com muitos corretores aqui. Eu quero aprender quais inteligências eu preciso me desenvolver para eu chegar, ter uma alta performance ou melhorar meu desempenho na minha função. Ok. Por exemplo, linguística, pode ser? Você tem que saber uma língua estrangeira, falar uma língua diferente, que talvez tenha outras pessoas de outros países aqui que você vai vender esse imóvel, então você tem que falar com uma outra língua. Temos aí, talvez, o intrapessoal, ou interpessoal, que você vai ter que se comunicar. Então, isso é uma inteligência também que você vai desenvolvendo com técnicas. Ok? E as outras? Por exemplo, depende da sua habilidade que você quer desenvolver. Eu quero desenvolver, eu quero ser um motorista, o melhor motorista. Então, eu ponho aqui o que eu preciso de lógica, certo? Ter o raciocínio lógico do espaço, o espacial também. E, é isso, lógica e espacial. E motora, ok? A motora é para você aprender, ter habilidade, de fazer aquilo com perfeição, com melhoria. Ok? Então, você desenvolve essas inteligências. Ok, vamos seguir. Ciclos de excelência. Ciclo de excelência, se vocês quiserem anotar, aí já vi que tem alguns que interessaram. Ciclo de excelência. O coaching é voltado muito para essa parte da excelência, né? Sempre um questionamento interno. Temos o sonhador, o crítico e o realizador. O sonhador é aquele que você coloca o objetivo, às vezes você põe o objetivo não está no seu alcance. Ah, eu quero ter 3 milhões de reais e não está no seu alcance nesse momento. Então, você tem que criticar isso. Será que eu consigo? Em quanto tempo, né? Eu consigo chegar a esse valor, né? E como que eu faço? Então, as perguntas do curso estão muito ligadas aqui. eu tenho que ter um sonho, um objetivo. Se for muito, eu tenho que reduzir ele para fazer algumas metas, né? Eu quero chegar a 3 milhões, mas eu tenho que, quanto eu tenho que economizar na minha semana, no meu mês, ok? Para eu conseguir comprar aquele imóvel que eu quero. Então, a gente precisa sonhar, mas ao mesmo tempo ser crítico e para poder realizar aquilo, ok? Então, aqui são três perguntinhas. O que, o como e o quando eu vou realizar isso, ok? Esse é o ciclo de excelência. Também é uma ferramenta que eu uso muito nos meus atendimentos. Triângulo virtuoso. Aqui é importante a gente ver esse triângulo, deixa eu sair aqui que o pessoal estava querendo ver. Esse triângulo é importante porque traz uma base. Nós precisamos de base para poder fazer as coisas. O que são as bases? São valores. valores de nos permitir a fazer o quê? Ter respeito com nós mesmos. Ter disciplina de realizar aquilo. Se você vai realmente fazer seu melhor corretor de imóveis, então tem que ter disciplina, acordar no horário certo, fazer os contatos com as pessoas que você tem que fazer, tudo se puder, agendar tudo direitinho. Isso é disciplina, ok? E a ordem, né? Que é a organização. Você pode se organizar de uma forma que seja benéfica para você no seu dia a dia. Ok? Seguindo em frente. Então, vou falar aqui do... Já chegamos aqui no corretor de alta performance. Então, vamos lá. Então, aqui para você desenvolver, para você ser um corretor de alta performance, você tem que buscar desenvolver novas habilidades. Ah, o que eu já tenho, eu já consigo vender. Mas será? Será que você não consegue mais? Será que você, se você se exigir um pouquinho mais e dedicar um pouquinho mais daquela função, você não consegue um pouco mais? Em vez de vender, eu vendo dois imóveis por dia, vendo uma meta de 50 imóveis por semana, estou pondo aqui alto, né? A meta aí. Mas eu sei que não é assim, eu sei que o mercado não está assim, né? Eu até entendo. Mas é só para a gente... É, como eu falei, a gente pode sonhar, certo? A gente pode sonhar. Mas precisamos também ser críticos. Será... E o que eu tenho que fazer para isso acontecer, né? Como que eu vou fazer isso? A gente tem que ser críticos. Essa é a intenção. Eu quero chegar nessa meta, então eu preciso saber se realmente é realizável aquilo. Se não for, então eu posso reduzir essa meta. Mas uma meta que seja realmente atingível. A importância é colocar uma meta atingível e não uma expectativa demais. Sabe por quê? Se eu coloco uma expectativa de 50 imóveis, o que vai gerar dentro de mim? Ansiedade. Voltamos lá e pensar no futuro. Então eu estou hoje querendo realizar um monte de coisa e um monte de... de vender um monte de imóveis e fico na expectativa do futuro. Então a gente precisa ter o... colocar uma meta que seja aceitável, né? Você pode até sonhar, mas é importante você colocar uma meta aceitável. tá vendo um imóvel por mês. Eu consigo? Consigo. Ok, então dá para seguir. E umas três perguntinhas também que eu falo muito que são eu quero, eu devo e se eu posso fazer aquilo, né? Então eu preciso também passar por esse filtro. É saber se eu quero fazer aquilo realmente, se eu posso e se eu devo fazer, se vocês quiserem anotar isso. Por quê? Se você tiver a resposta de três sims nessas perguntas, sim, você consegue, você pode, enfim, estar dentro da sua limitação ali do que você pode, faça, mas se tiver um não dessas três perguntas, é bom você avaliar melhor essa ideia. Ok? Então desenvolver as inteligências como eu estava falando antes. Como vocês viram lá, né? A lista de inteligências, deixa eu ver se eu volto aqui, né? Para você desenvolver aí sua habilidade em vender melhor. Então você tem que aprender com pessoas que realmente conseguem aquilo, né? Ou buscar uma melhor forma para você, que você se regrando, achando essa disciplina, buscando essa ordem, né? Você consiga chegar na meta que você está traçando para você, ok? Então, as inteligências aí para ser desenvolvidas, por exemplo, a lógica, né? Interpessoal. Buscar treinamentos, né? Buscar desenvolvimento. Tem cada inteligência aqui tem como você buscar um tipo de habilidade. Uma coisa interessante, que é outra dica que eu dou, é que quando você desenvolve uma habilidade, eu vendo muito bem. E é interessante você buscar outras habilidades também que influenciam na sua habilidade geradora de recursos, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, e que possa trazer um pouco mais de satisfação no seu dia. Eu vou dar exemplos aqui, coisas aleatórias. Ah, eu gosto de dançar, eu gosto de pular de paraquedas, né? Fazer momentos também que você possa desenvolver outras inteligências, mas você também está se satisfazendo, não só trabalhando, ok? Enfim. Então, é só para completar aqui. Estou vendo o horário ali. Então, ok, falei do triângulo, voltando aqui do... Aqui. Então, vamos falar do planejamento. Por que o planejamento, né? Planejamento é o que vocês... Como está a agenda de vocês hoje? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão conseguindo planejar aí na sua semana? Quais são as suas vontades dessa semana? Com quem você tem que conversar? Com quem você precisa fazer uma parceria, talvez? Ou com qual fornecedor? Nesse momento, eu sei que vocês estão pensando no futuro. Ah, eu preciso ligar para fulano, eu preciso ligar para ciclano ou algum cliente específico. Mas a intenção é justamente fazer esse planejamento para que vocês consigam colocar uma rota, uma direção que vocês querem. Ok? Quando vocês colocam no papel aquilo que vocês querem realizar, vocês têm mais vontade de realizar aquilo. Ok? Muito bom. Então, informação. Informação hoje é muito primordial, né? Nós vemos aí que a gente está numa era de muitas informações em pouco tempo. e a gente precisa assimilar. O que eu digo muito é você se especificar naquilo que você é bom e buscar as informações específicas para aquilo. Porque senão, você acaba distraindo muito sua mente aí no seu dia, pensando em outras coisas que não é o seu foco, né? Onde você realmente quer chegar. Então, para você ter uma alta performance, você tem que estar focado, você tem que estar alinhado com o que você quer, o objetivo que você quer, e caminhar nesse objetivo. Chegar lá e conseguir ir traçando sem deixar essas informações, muitas informações tirarem o seu prumo, né? Ok? Legal. Pontualidade. Pontualidade, né? Então, essa é difícil, concordo. Realmente, aqui estamos numa cidade aí complexa, né? De muitos, muitos interpéries, né? Mas precisamos também ter responsabilidade, né? Com os nossos clientes, né? Mesmo que chegue atrasado, se chegue, avise antes, mesmo que não dê para ir, avise antes, né? Eu acho que é importante tanto de uma parte quanto da outra, né? Estarem sabendo o que está acontecendo. Se você tem acesso à informação, então use isso ao seu favor, ok? Eu tenho a informação de que eu não vou chegar, então eu vou avisar meu cliente, ok? Não vou deixar ele ali esperando 10 minutos, lá 30 minutos, uma hora. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado se movimentar na cidade, mas precisamos também ter uma sabedoria aí de lidar com as pessoas, que é essa inteligência, desenvolver essa inteligência interpessoal, ok? Pontualidade é importante, por quê? Porque você mostra realmente que você está ali preparado, você mostra valores, né? Quando você é pontual, você mostra valores pelo seu comportamento. Às vezes você não precisa falar nada, seu comportamento que identifica você. Então você tem que ter muito cuidado, por isso que é um autodesenvolvimento, uma busca de auto-melhoramento, ok? Eu quero ser mais pontual, então eu tenho que praticar isso no meu dia. Ah, eu vou para a academia, então eu tenho que chegar a tal horário, eu vou em tal horário. Porque eu costumo, você fazendo aquele hábito, né? Por 21 dias, somente eu costumo a fazer aquilo. Mas você tem que fazer em sequência, cumprindo aquilo que você está pondo para você realizar, ok? E o conhecimento técnico, aonde eu posso, com quem eu posso conversar, com onde eu posso aprender. Você estando aqui, eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento, como eu falei para vocês, né? Então, eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento técnico, sobre como lidar com essas, né, inteligências, as áreas de satisfação, ok? Então o conhecimento técnico também é muito importante, está sempre se atualizando, sempre buscando algo que seja novo, né? Que você possa também aprender com aquilo. E talvez você coloque isso no seu dia. Imagina se você não tivesse o celular hoje, né? Como seria? Por telefone? Ainda? Talvez? Não sei, né? Então é importante, assim, a gente ter também essa sabedoria, né? Falar assim, eu preciso aprender coisas novas, porque o mundo está evoluindo, eu preciso acompanhar essa evolução, tá? Se você quer ser realmente um corretor de alta performance, você tem que estar também assimilando os novos conhecimentos e as novas técnicas. Tá ok? Bom, eu vou estar já aí só para prolongar um pouquinho, ah, sim, tem a parte final. Deixa eu adiantar aqui, peraí. Vamos fazer a parte dos agradecimentos, né? Já para ir encerrando aí a palestra. Vou falar um pouquinho ainda, agradecer, né? O presidente em exercício, né? O Jaime Tomás Ramos, todos os funcionários, que de certa forma me ajudaram a estar aqui e poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês, as recepcionistas, toda a equipe de assessoramento e agradecer todo o trabalho de divulgação que está sendo feito aí para que chegue, né? Na casa de vocês aí, essa palestra. Ok? E o bom lanche. Ah, agradecer o bom lanche também, o pessoal gostou do lanche, hein? Ok? E sobre um pouquinho assim, só para encerrar, sobre um pouquinho do meu processo de coaching, tá? O meu processo de coaching é feito em 12 a 15 sessões e de uma hora e 20 a cada sessão e uma vez por semana, tá? Então dá o total aí de uns dois meses, dois meses e meio aí de processo, ok? Então aqui tem meu telefone, acho que vocês receberam meu cartão também e tem meu site, o www.ednilsonalmeida.com.br. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos